Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é de comprinhas fashion só que não são comprinhas recentes eu já fiz faz um tempinho, já usei muita coisa mas eu resolvi mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu não vou lembrar preço porque eu tirei etiqueta de tudo porque a maioria das coisas que eu comprei foi pra passar o ano novo na praia umas blusinhas, shortinho e tudo mais mas se eu lembrar de alguma coisa eu falo pra vocês tá bom? Então vamos lá Bom, então vamos começar, eu vim aqui pro lado pra conseguir mostrar as roupas pra vocês talvez eu fique um pouco amarelada porque eu não sei mexer nessa câmera essa câmera não é profissional, que dá pra ficar ajustando nem nada é assim, pronto e acabou então pode ser que eu fique meio amarelada mas eu vou tentar mostrar direitinho pra vocês tem algumas roupas no cabide, mas eu acho que fica um pouquinho mais fácil de mostrar tá? Então a primeira é essa daqui é aquelas camisetinhas tipo ombro a ombro, tá vendo? ela tá no cabide e é daquele tecido tipo de camisa eu não lembro como é que chama, vou perguntar pra minha mãe que ela sabe e aí eu ponho aqui embaixo pra vocês e eu tô usando muito essa camisetinha aqui acho ela super fofa, eu amo, sério quando aparece o ombro, né? nas blusinhas, eu acho muito fofo e eu comprei na Riachuelo e eu não lembro quanto eu paguei mas é maravilhosa, tá tipo andando sozinha, tá? porque eu uso muito bom, a outra é essa daqui é tipo dessa ciganinha também que fica parecendo o ombro, como eu disse, eu amo e essa daqui eu comprei num shopping aqui da minha cidade o shopping é o Polo em Dayatuba e eu não sei o nome da loja porque ela não é conhecida mas eu achei super fofa e eu comprei pra ir num aniversário e gente, tá andando sozinha eu uso todos os fins de semana porque sou dessas, tá? essa aqui não fui eu que comprei ela é tipo uma camisa e ela é mais compridinha atrás do estilo que eu gosto também gosto quando ela é curtinha na frente um pouquinho mais compridinha atrás e ela é sem manga e eu não comprei, eu ganhei de Natal do meu namorado e gente, é muito fofa porque tem a Margarida tem a Minnie tem o Pluto ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês mais de pertinho e ela é super fofa eu ainda não usei, tá? tá com etiqueta só que não tem preço, né? porque foi pra presente só tem o tamanho mas ela é muito fofa tô louca pra usar bom, o próximo também tá no cabide aí as outras são blusinhas mais normazinhas mas é tipo um macaquinho e achei a manga bem legal tipo aquelas bocas, tipo de sino sei lá como fala espero que esteja olhando pra ver e é um macaquinho olha a coisa mais fofa aí eu comprei na Riachuelo e eu ainda não usei tô esperando uma ocasião legal pra usar super fofo tem um decote legal tá? não fica com os peitos pra fora mas tem um decote legal e é macaquinho então aqui embaixo é shortinho achei super fofo eu ia usar no Natal mas aí eu falei ah não, acho que eu vou levar tipo na minha viagem porque sei lá se rolar uma balada rolar alguma coisinha eu tenho uma roupa pra sair mas não rolou então eu não usei devia ter usado no Natal não é mesmo? mas super fofo então eu tô esperando uma ocasião pra usar e quando eu usar eu tiro foto pra mostrar pra vocês então me sigam lá no Instagram é arroba barbara bov que em breve usarei este macaquinho super fofo e eu acho eu não tenho certeza tá? porque não tenho mais o preço que eu paguei mais ou menos 119 reais tá bom? então vamos por algumas camisetinhas essas blusinhas basiquinhas eu comprei pra levar pra praia que eu tava precisando então uma delas foi essa daqui super fofa ela é um cropped tá vendo? e ela já vem amarradinha aqui na frente você pode soltar não sei se dá pra ver o nó aqui ó então ela já vem assim e aqui na frente ela é um pouco mais compridinha ó e atrás deixa eu ver se tá pra focar tá vendo? peraí ele é assim e fica super fofo ela é cropped eu não sou muito de cropped mas eu comprei um short de cintura alta que eu vou mostrar pra vocês e aí fica super legal e eu comprei uma rosa também dessa daqui porque sou dessas que quando eu gosto muito eu compro de várias cores mas tá lavando porque eu uso bastante é legal pra ir pra praia sabe? com o biquininho por baixo ou até pra sair à noite pra tomar um sorvete fica super fofo eu amei e ó nessa daqui tinha uma promoção se eu não me engano se você levasse duas a primeira saia na metade do preço alguma coisa assim não lembro direito mas eu acho que tipo foi no máximo 15 reais essa camisetinha outra camisetinha também pra sair à noite na praia tal é essa daqui e ela tem os flamingos tá dando pra ver? olha que fofo muito, muito fofo e é daquele estilo que eu gosto também que é menorzinha na frente tá vendo? mais curtinha que isso dá pra ver? é e mais concretinha atrás eu achei que ela ficou super fofa olha que fofo adoro flamingos essa aqui é outra baratinha também que eu acho que não paguei mais de 15 reais se eu não me engano por favor que é essa cropped aqui eu achei muito legal meio hip sei lá e fica super fofa olha e eu usei muito também com aquele shortinho de cintura alta porque como eu disse eu não gosto que é de barriga de fora então eu cubro a barriga com shorts e aí eu posso usar cropped e atrás é assim tá vendo? é menor atrás então fica super fofo porque ela vem até aqui em cima sabe? e aí você pode até puxar o ombrinho um pouquinho se você quiser que fica legal e foi bem baratinha e tem tipo tinha diversos modelos só que eu só trouxe essa e eu me arrependi porque o preço dela tava bom e é muito fofo sei lá me achei meio meio moderninha ficou essa daqui a outra eu acho que vocês já viram no vídeo inclusive foi vídeo de abertura de caixa da Natura só que eu não mostrei pra vocês e ela é demais que é esta daqui ela é cinza cheia de patches eu comprei tamanho GG que era pra ficar um pouquinho mais larguinha mas acho que a intenção dela era pra ser cropped mesmo porque mesmo assim ela fica um pouco curtinha mas eu achei legal essa manga aqui ó bem grandona que tipo tem que usar top por baixo sabe? porque senão aparece suspeito e eu achei super fofa bem tipo descolada e os patches ficaram sensacionais deu um charminho pra blusa eu achei demais e também tô viciada tá andando sozinha meu namorado uma vez falou assim nossa Babi você não vai trocar essa camiseta porque pro seu namorado falar isso é que a situação não te tá boa não é mesmo? bom vou mostrar uma saia pra vocês que eu achei super fofa uma pena que eu não usei porque eu não saí muito na minha viagem mas ela é super fofa que é esse azul marinho aqui azul marinho tipo ela é rasgada tá vendo? vou mostrar bem de pertinho acho que fica bem descolado e também curto muito esse modelo assim que na frente tem um bico não sei se dá pra ver e aqui ela é mais curtinha eu acho que dá uma emagrecida então ela é assim ó super fofa e eu não usei eu comprei especialmente pra usar com aquela camisetinha de flamingo que ela é curtinha na frente e mais compridinha atrás eu acho que ia ficar super bacana ó atrás ela é assim também tem uns rasgadinhos vou mostrar os shorts que é o que tá andando sozinho bem shorts mentira gente que vergonha vamos lá o shorts é esse daqui também da Riachuelo tá? como eu disse eu gosto quando ele é rasgadinho e ele é um pouco mais claro aqui na frente e tem essas pedrinhas não sei e ele é super fofo eu nunca tinha usado shorts de cintura alta e eu amei né? porque tampa a barriga ficou mara e aí assim ó tá vendo? que ele até tá sem formato aqui embaixo de tanto que eu uso e atrás ele é assim tá vendo? e ó o que eu falei pra vocês ele tem o bico aqui na frente nossa tá muito difícil de mostrar ele tem o bico aqui na frente ele puxa aqui pra frente e aqui é menor porque emagrece tá? se você também tem as colchona larga que nem eu os quadril largos olha só uso assim e dá super certo tenho vários shorts desse estilo e pra mim é o que funciona tá? acho que fica tipo dá uma não sei deixa o corpo bonito sabe? eu acho que eu paguei nesses shorts caro porque shorts é caro é preço de calça o que é um absurdo porque é metade menos da metade de uma calça ai acho que eu paguei 89 reais 79 reais mais ou menos vamos pra sapato tenho dois pra mostrar pra vocês um é uma rasteirinha que eu comprei pra passar o ano novo minha mãe me deu de presente de natal e eu adoro essa loja olha a rasteirinha que coisa mais fofa vou mostrar de pertinho olha isso tem umas frosinhas super fofo fica linda no pé e eu comprei na Anamelo que é uma loja que eu gosto bastante eu morava perto de uma das lojas na época antes de morar aqui em Indaiatuba e gente vivia naquela loja porque o preço bom de sapato é tipo sapato da moda com preço bom preço acessível sabe? então loja muito legal e eles também vendem pela internet se vocês quiserem eu posso deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês porque eles estão com muita novidade tipo bacana e pra terminar eu vou mostrar um chinelo ai Babi você vai mostrar um chinelo? vou mostrar um chinelo porque eu amo esse chinelo já mostrei em outro vídeo de comprinhas de outra cor que eu tenho da mesma marca e eu gostei tanto que eu quis um preto que é o chinelo da Adidas o meu outro ele é branco com azul e eu gostei bastante e falei acho que eu quero outro tipo um preto e branco pra ir pra praia e aí eu comprei esse aqui e gente tava com promoção na Adidas tá? porque normalmente ele é caro ele custa acho que é R$89,90 mais ou menos e meu pai comprou pra mim pagou na promoção R$49 então se você gosta desse modelo dá uma olhadinha no site da Adidas porque eles fazem promoção praticamente toda semana bom então é isso esse foi meu vídeo de comprinhas fashion eu espero que tenha dado pra ver as roupas e tudo mais certinho porque é muito difícil de gravar sozinha e mostrar as roupas com detalhes e tudo mais mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal de me seguir nas redes sociais o meu Instagram é arroba barbara bov Snapchat babibov babi com dois is e no Facebook blog barbara bov e se tiver bastante curtidas eu gravo mais vídeos de comprinhas pra vocês um beijo e até mais tchau